Vai, glamourosa, cruza espessos no ombrinho Cruce ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha Vai, glamourosa, cruza espessos no ombrinho Cruce ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Só o tapinha Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua bundinha, maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Tô visando tua bundinha, maluquinho pra apertar Vai, glamourosa, cruza espessos no ombrinho Cruce ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Vai, dá murote, os espaços do obrinho No tele pra frente desce, vem devagarinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma E sobe devagar, se devagar, maluquinha O tapinha eu vou te dar porque Sou o tapinha